Toda vez que você vem em mim, incendeia o movimento, mantém, cavalgando de quatro Toma tapa na raba, de ladinho só botar dessa cara de safada Que tá querendo um varo, então empina Rebola pra mim, novinha Então empina Rebola pra mim, vai de ladinho Então empina Rebola pra mim, novinha Então empina Rebola pra mim, vai de ladinho Desce de quadrão Faz o movimento que é bom Que é bom, desce de quadrão Faz o movimento que é bom Que é bom Coisa linda, bebê, hoje é eu e você Vem mulher sentando bem, vem com a tropa do mantém Vou chamar pra fuder, na ondinha do MD Sacanagem hoje tem, não tem jeito, nós é o trem Então empina Rebola pra mim, novinha Então empina Rebola pra mim, vai de ladinho Parararanaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaran Do movimento não tem cavalgando de quatro Toma tapa na raba De lá de só botar dessa cara de safada Que tá querendo o VAR Então empina Ah, rebola pra mim Nove, ah, então empina Ah, rebola pra mim Vai de lá de vim Então empina Ah, rebola pra mim Nove, ah, então empina Então empina Ah, rebola pra mim Vai de lá de vim Desce de quatrão Faz o movimento que é bom Que é bom Desce de quatrão Faz o movimento que é bom Que é bom Coisa linda, bebê Hoje é eu e você Vem mulher sentando bem Vem com a tropa do mantém Vou chamar pra fuder Na ondinha do MD Sacanagem hoje tem Não tem jeito Nós é o trem Então empina Ah, rebola pra mim Nove, ah, então empina Ah, rebola pra mim Vai de lá de vim Vai de lá de vim